Bom dia pessoal, tudo bem? E aí? Muito frio aí? Olha, já tô aqui meio agasalhado aqui, né? Tá meio friozinho aqui hoje. Dando sequência na aula, vamos fazer a correção das tarefas, tá? Então, página 232. Lá diz assim, ó. A Sofia foi à padaria comprar pães e leite. Ao todo gastou R$ 15,70. Ao analisar a nota fiscal, ouviu que pagou R$ 6,36 no leite. Quanto ela gastou com os pães? E agora? Vamos botar? Vamos ler novamente. Sofia foi à padaria comprar pães e leite. Ao todo ela gastou R$ 15,70, né? Ao todo. Ao analisar a nota fiscal, ouviu que pagou R$ 6,36 no leite. Quanto ela gastou com os pães? Como você fez esse cálculo? Muito bem. É só pegar o total que ela pagou e tirar o valor que ela pagou no leite. Então vai ficar R$ 15,70 menos R$ 6,36, que vai dar R$ 9,34. Tá? Então com os pães ela gastou R$ 9,34. Legal? Nossa aula hoje vai ser mais assim. Eu estou aqui na postila fazendo a conferência dos valores. Não vou nem usar o quadro aqui hoje. E você vai analisando o que você fez aí. Dúvidas? Mandem para mim que eu vou auxiliando, tá? Legal. Próximo. Analise os estados bancários e complete a tabela com saldo após cada movimentação. Então nós temos aí uma tabelinha. Olha que legal, né? Em linhas e colunas. Temos a data de cada movimentação na conta dessa pessoa. E temos a descrição do que foi feito. Se foi um depósito. Se foi um saque, né? Que ela tirou dinheiro. Se foi um cheque que foi descontado, né? Que ela emitiu um cheque. E os valores? Débito ou crédito? Lembrando que sempre que falarmos de débito, nós estamos tirando da conta o dinheiro, tá? Quando se fala em crédito, nós estamos depositando a mais, tá bom? Só que o saldo atual dela, no dia 1 do 4, foi de R$ 1.200. Então ela já tinha um saldo positivo de R$ 1.200. O que você tem que fazer agora? Agora vim fazendo o que? O acumulado. Então você vai pegar R$ 1.200. O que aconteceu no dia 8? Ela fez um saque de R$ 730. Quer dizer que ela vai ter que pegar... Você vai pegar R$ 1.200 menos R$ 730. Qual foi o saldo agora? R$ 470. Positivo. Aí ela emitiu um cheque de R$ 328,55. Então você vai pegar R$ 470 menos R$ 328,55. Sobrou quanto? R$ 141,45. Aí ela emitiu um outro cheque de R$ 438,20. Mas peraí, ela tinha R$ 141,00 só e ela emitiu um outro cheque maior que isso. Então isso quer dizer que ela vai ficar devendo no banco. Olha o saldo dela. Para quanto foi? Então você pega R$ 141,45 menos R$ 438,20. Vai dar menos R$ 296,75. Ou seja, ela começou... Já ficou negativa no banco. Vai começar a pagar juros. E por último, ela ainda fez um saque de R$ 300,00. Então ela já estava devendo no banco. R$ 296,75. Foi lá e tirou mais R$ 300,00. Então, ou seja, a dívida dela só vai aumentar. Aumentou quanto? R$ 300,00. Então foi para R$ 596,75 negativo. Esse é o saldo final dessa pessoa nesse extrato aqui. Aí nós temos uma outra situação. Mesma coisa. Descrição, depósito, saque, cheque e depósito. Os valores que foram debitados ou creditados. E no dia 2 ou 4, ela já tinha um saldo de R$ 500,00 positivo. Legal. Ela foi lá e fez um saque de R$ 280,00. Antes de eu continuar aqui. Vou voltar um pouquinho aqui, ó. No de cima. Peraí, professor, mas... Volte um pouquinho comigo aí. Aí no menos R$ 296,75. Mas ela estava negativo. Como que uma pessoa vai lá e consegue... O banco libera para ela... Igual ela fez um saque logo na sequência, né? De R$ 200,00. Como que o banco liberou para a pessoa mais dinheiro, sendo que ela estava devendo para o banco? É porque ela tem uma coisa que a gente chama limite de crédito. Tá? Então, o banco... Um exemplo. Você. Além do seu saldo bancário... Vamos supor que você tem um saldo lá de R$ 500,00. Além do seu saldo, por você ser um bom cliente, né? Ter um... Ter sempre o dinheiro entrando ali naquela conta. O banco, ele vai lá e dá um limite de crédito para você. Então, além daqueles R$ 500,00 que você já tinha, você tem um limite de R$ 1.000,00. Estou simulando, tá? Vamos supor que o banco deu para você um limite de R$ 1.000,00. Então, você tem R$ 1.000,00 para poder usar, além daqueles R$ 500,00, caso... Em caso de emergência. Tá? Mas, assim, se você gastar aqueles R$ 500,00, que já é seu, e você começar a usar esse R$ 1.000,00 que o banco deu de limite para você, você vai começar a pagar juros em cima desse... do valor que você pegar entre esses R$ 1.000,00 aí, tá? Então, é por isso que, nesse caso, a pessoa conseguiu, mesmo estando devendo, ela conseguiu sacar mais R$ 300,00, porque ela estava usando o limite da conta dela. Só que, se ela não pagar logo isso aqui que ela está devendo, ela vai começar a se cobrar nos juros, em cima de juros, tá? E essa dívida dela pode se tornar gigantesca, tá? Até impagável, tá? Por isso que não é interessante ficar usando o dinheiro que o banco deixa ali à disposição como limite, tá? Tá bom? Então, no primeiro momento, dá a impressão que o banco quer ajudar, você, olha, o banco está te dando um limite de crédito, né? De R$ 2.000,00, R$ 10.000,00, tá? Só que o ideal é você não mexer nisso, nesse dinheiro, porque você vai ter que pagar juros depois, tá? Em cima disso, somente em casos de urgência que o pessoal utiliza esses valores, tá? Entenderam? Vamos voltar aqui. Então, nessa outra situação, ele começou com R$ 500,00 positivo. Ele foi lá e sacou R$ 280,00. Então, R$ 500,00 menos R$ 280,00, deu quanto? R$ 220,00. Aí ele fez um outro saque, R$ 346,00. Então, ficou R$ 220,00 menos R$ 346,00. A conta dele já ficou negativa de novo. Foi para quanto? R$ 126,00. Aí ele foi lá e emitiu um outro cheque de R$ 268,94. Então, você vai pegar menos R$ 126,00, menos R$ 268,94. A dívida só aumentou. Então, foi para menos R$ 394,94. Depois ele foi lá e fez um depósito. Colocou dinheiro na conta. Aí você vai pegar o menos R$ 394,94, menos R$ 257,00. Então, o saldo dele no final ficou menos R$ 137,94. Ficou devendo um pouquinho ainda. Certinho? Confirou com o de vocês aí? Legal! Bom, aí no 3 ele diz assim, ó. Na cidade em que Maria mora, durante um dia de verão, os termômetros marcaram 23,8 graus Celsius na madrugada. À tarde, a temperatura aumentou 15,3 graus. Qual foi a temperatura registrada à tarde nesse dia? Então, vamos voltar aqui. Então, na cidade em que Maria mora, durante um dia de verão, os termômetros marcaram 23,8 graus na madrugada. À tarde, a temperatura aumentou 15,3 graus. Qual foi a temperatura registrada na tarde desse dia? Qual é a palavra-chave? À tarde, a temperatura aumentou. Então, você vai pegar 23,8 mais 15,3. Então, a temperatura registrada foi de 39,1 graus Celsius. Legal? Próximo aqui. Vamos ver aqui. Exercício 4. O Roberto, o Robertinho, é proprietário de uma banca de frutas de verdura em uma feira. Conforme os clientes finalizaram a escolha dos produtos, ele os pese e anota os valores em um bloquinho de papel. Veja as anotações das compras de Dona Mercedes. Então, a Dona Mercedes vai lá e anota tudo no papelzinho, né? Tomate, batata, banana, abobrinha, morango e laranja. Ó, só coisa boa, né? Qual o valor... Qual o valor que Dona Mercedes gastou na banca do Roberto? O que você tem que fazer? Somar todos esses valores, tá? Então, o resultado final, R$34,20. Quanto eu vou de vocês, tá? Façam os cálculos certinhos, tá? Por quê? Porque você me ajuda a conferir aqui, tá? Muitos de vocês já me ajudaram e me ajudam sempre. Por quê? Porque às vezes a pochila apresenta um valor diferente, tá? Então, R$34,20. Depois, no 5. No início do mês, o Marcelo tinha R$343,23 na sua conta bancária. Opa, mais um exercício de conta bancária. Durante o mês, ele gastou duas... Ele pagou duas contas no cartão de débito. Uma no valor de R$87,30 e outra de R$219,85. E também fez um depósito de R$200. Muito semelhante àquela tabelinha que a gente acabou de fazer. Então, você vai pegar o quê? R$343,23. Vai subtrair R$87,30, R$219,85 e somar com R$200. Aí vem as perguntas. Quanto o Marcelo gastou com o cartão de débito nesse mês? Então, você vai pegar apenas o que ele gastou no cartão, né? R$87,30 mais R$119. Então, ele gastou R$307,15. Qual é o saldo final da conta dele? Tá? R$236,08. Você pegou o saldo que ele tinha, mais o R$200 que ele depositou e tirou do valor das contas que ele pagou. Tá? Então, o resultado final... R$236,08. R$236,08. Legal? Deixa eu ver aqui a nossa sequência de exercícios aqui. Bom, seis, o seis depois, vou dar sequência na próxima aula, tá? Então, legal? Por hoje é só. Próxima aula eu vou dar sequência aqui, tá bom? Dúvidas? Pode ir mandando. Plantão de dúvidas, tô esperando vocês, hein? Tchau, tchau, gente. Bom final de semana. Tchau, tchau.